Bom, vamos lá, mais um item grátis chegando aí no Roblox Eu vou ensinar vocês a como pegar esse óculos aqui, ó Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Esse óculos aqui, esse óculos bonitão aqui Que tem um detalhe fade Bom, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no mundo Vans, beleza? Vai entrar nesse mapa aqui Provavelmente você deixa na descrição essas coisas aí, beleza? E a gente tem aqui o nosso queridíssimo mapa, tranquilo? Então esse aí que você vai fazer e tal de início, vai fazendo isso daí e tal Beleza, tranquilo, né? Normal, normal Então a gente vai fazer o seguinte Clicou pra entrar aqui, o nome vocês já tá ligado que tá sempre na descrição aí Clicou pra entrar aqui, agora a gente vai pra dentro do jogo porque vai tá lá Já tamo aqui no jogo, beleza? Vocês vão spawnar mais ou menos aqui onde eu estou, beleza? Vamos lá Aqui é simples, ó Aqui é simples Vocês vêm aqui nessa loja Vans, beleza? Saiu ali do spawn, vem pra cá, ó Vans Apparating E vem aqui, ó Vem, 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 vem Aí daqui, ó, a 17 horas vai vir um novo item É só apertar aí que você já vai receber, ó Tranquilo? Ganhou a bad, também ganhou o item A cada 24 horas vem um novo item Então é bastante importante você ver esse vídeo Compartilhar com seus amigos e falar Ó, pega logo esse item aqui Porque ele vai sair, beleza? Ó, você pegou aqui o item, beleza, né? Você já pode dar o passeio Você ganhou a bad E além de você ganhar a bad, você também ganha É... O item no seu inventário, tranquilo? Eu vou agora mostrar pra vocês O item lá no meu inventário, tranquilo? Então, já volto Bom, e tá aqui, galera Já estou com o item Você possui esse item E é fácil você conseguir aí o óculos, beleza? Então foi isso Valeu, tamo junto Falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau